Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, quais são os efeitos de um crescimento econômico mais lento? Acompanhe! O Brasil vive uma crise do baixo crescimento econômico. Em outras palavras, o que nós estamos vivendo é um crescimento persistentemente baixo. No entanto, você deve estar se perguntando, mas quais são as consequências para a economia brasileira deste crescimento terrivelmente lento? Ou para não dizer outras palavras, quais são as consequências para a economia brasileira quando nós temos esse crescimento medíocre? Pessoal, antes de seguirmos, é importante fazer aqui uma primeira definição. Crescimento econômico significa aumento da renda nacional, significa aumento da produção nacional. No entanto, se nós avaliarmos a nossa taxa de crescimento econômica ao longo dos últimos anos, ela é decepcionante. Basta lembrar os últimos anos da tia Dilma, onde nós tivemos uma recessão, taxas de crescimento negativas e nos últimos anos crescendo míseros 1% ao ano. Muitos economistas têm se dedicado a analisar as causas do crescimento persistentemente baixo no Brasil. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, a maior parte dos nossos estudos tem se dedicado a entender por que nós crescemos tão pouco. Aliás, esse é um assunto de um vídeo que você também pode acompanhar aqui no canal e se chama Por que o Brasil cresce tão pouco? As teorias para a falta de crescimento são muitas e se nós olharmos até mesmo para as nossas características tupiniquins, nós vamos encontrar diversos motivos, sejam as incertezas políticas, seja a corrupção, seja a destruição do nosso parque industrial, seja até mesmo uma economia fechada, a nossa baixa produtividade, enfim, nós poderíamos falar aqui diversos motivos e causas das nossas baixas e míseras taxas de crescimento. No entanto, quais são as consequências efetivas desse baixo crescimento? Os efeitos de um crescimento econômico mais lento podem incluir seis consequências diretas. Primeiro, aumento mais lento dos padrões de vida. É interessante observar que o padrão de vida de uma economia está diretamente ligado ao crescimento econômico. Quem mais vai sentir este efeito são as famílias e as pessoas que estão tendo a sua renda estagnada. Portanto, nós estamos tendo uma percepção de deterioração do padrão de vida, dada essa estagnação da nossa renda per capita. Essa eu diria que é a maior consequência de um crescimento econômico mais lento. E esse crescimento econômico mais lento é sentido principalmente pelos mais pobres, com uma lentidão na melhoria do seu padrão de vida. Segunda consequência, redução da arrecadação tributária. Se nós esperamos crescer menos, consequentemente o governo irá arrecadar menos, uma vez que ele depende substancialmente do consumo e do crescimento econômico para alavancar a sua arrecadação tributária. Terceiro ponto, aumento do endividamento do governo. Na prática, é uma consequência direta. Do segundo item, se nós estamos tendo uma perda de arrecadação decorrente de uma redução da taxa de crescimento econômico, e um ponto interessante, e se as despesas do governo não reduzirem, o que nós vamos ter diretamente associado a esse efeito é um aumento do endividamento público. Quarto ponto, aumento do desemprego. É óbvio, se a economia cresce a uma taxa muito pequena, ou anda de lado, nós não estamos tendo fatores que canalizam ou demandam fortemente mão de obra. Portanto, nós temos um aumento da taxa de desemprego. Quinta consequência, taxas de inflação mais baixas. Se nós estamos tendo um crescimento menor, isso cria uma menor pressão inflacionária. E, consequentemente, o Banco Central pode reduzir as taxas de juros com o objetivo de retomar e alavancar os investimentos. Sexta e última consequência, menor pressão sobre os recursos ambientais. Com taxas de crescimento mais baixas e, consequentemente, com taxas de crescimento da produção industrial e nacional mais baixas, será mais fácil cumprir as reduções de emissões de gases de efeito estufa. É muito simples. Se a produção cresce num ritmo muito acelerado, nós temos uma maior propensão a utilizar combustíveis fósseis para catalisar o aumento dessa produção. Ao passo que, quando nós crescemos com taxas de crescimento menores, é muito mais interessante privilegiarmos recursos renováveis. Pessoal, eu discuti aqui com vocês as seis principais consequências de um baixo crescimento econômico. No entanto, antes da gente caminhar para o fechamento deste vídeo e deste áudio, é importante nós considerarmos o seguinte. Quais são as duas principais causas do nosso baixo crescimento econômico? De um lado, uma produtividade estagnada ou um baixo crescimento da produtividade. Este tem um efeito direto sobre o lado da oferta. Ou, uma segunda causa está ligado a um baixo crescimento ou, na prática, uma demanda agregada estagnada. Quando nós olhamos para tudo isso que eu comentei com vocês, É impossível não se lembrar de algo que nós chamamos de estagnação secular. Este conceito foi denominado por Alvin Hansen em 1938. Ele cunhou o termo estagnação secular justamente para descrever a economia americana após a Grande Depressão de 1929. Segundo ele, os Estados Unidos viveriam um período persistentemente longo de elevadas taxas de desemprego e baixos níveis de crescimento. Isso ficou conhecido como estagnação secular. Aliás, secular vem aqui num conceito muito mais de dar a ideia de longo prazo em oposição à ideia de ser algo mais cíclico ou associado ao curto prazo. Você provavelmente vai ouvir algumas expressões muito similares à estagnação secular, tais como problema do buraco negro ou até mesmo japonização das economias mundiais. Portanto, toda vez que você ouvir a expressão problema de buraco negro ou até mesmo estagnação secular ou japonização, nós estamos descrevendo um efeito com taxas de crescimento econômico desprezíveis, ou seja, um crescimento econômico muito baixo. Muitos economistas, no entanto, argumentam que o Brasil não vive um problema de estagnação secular. Entretanto, o que eu gosto de trazer para este vídeo é que mesmo assim é um tema que nos traz à luz um problema extremamente persistente e que venho aqui falando neste vídeo. O Brasil precisa urgentemente sair da armadilha do baixo crescimento. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você curtiu ou gostou deste vídeo ou deste podcast, não se esqueça de curtir, nos acompanhar no YouTube ou até mesmo nos agregadores de podcast. Valeu! Tchau! 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 Tchau!